Energia mais barata para o cidadão e para o setor produtivo. O presidente Lula assinou uma medida provisória para incentivar a produção de energias renováveis e possibilitar a redução de tarifas, principalmente nos nove estados que compõem a Amazônia Legal. Com o objetivo de incentivar a produção de energias limpas e renováveis, o governo federal decidiu prorrogar os subsídios para o setor. O texto da medida provisória enviada ao Congresso concede prazo adicional de 36 meses para uma fila de projetos de geração de energia por fontes renováveis entrarem em operação comercial com acesso a subsídio no uso das redes de distribuição e transmissão. A medida deve gerar investimentos de R$ 165 bilhões e 400 mil empregos criados, principalmente na região Nordeste. Por um lado, buscamos atrair investimentos em projetos de geração de energia limpa para expandir nosso parque de transmissão e fortalecer a nova indústria verde que se estabelece no Brasil, viabilizando nossa participação proativa na agenda internacional de transição energética. E ainda estabelecemos mecanismos legais para atender a população amazônica que se encontra em vulnerabilidade do ponto de vista tarifárico. A medida também define mudanças nas tarifas de energia elétrica dos consumidores. O objetivo é reduzir a conta de luz em 3,5% a 5% ao ano até 2026. Para isto, o governo deve usar recursos da privatização da Eletrobras para quitar antecipadamente os empréstimos contratados pelas distribuidoras durante a pandemia da Covid-19 e a crise hídrica de 2021. Vamos quitar, vamos trabalhar para isso. Os empréstimos criados a juros, repito, abusivos, que foram contraídos durante o Covid-19 e durante a escassez hídrica para minimizar e impedir mais aumento de energia. Devemos 11 bilhões de reais para diminuir a conta dos brasileiros. Essas duas contas foram contraídas de forma irresponsável e nunca deveriam ter sido, deputado Danilo, que conhece bem do assunto, jogadas no colo do consumidor de energia. A Eletrobras tem que repassar 32 bilhões de reais à conta de desenvolvimento energético ao longo dos 25 anos. Parte deste valor seria usado para pagar os empréstimos, o que pode gerar economia aos consumidores de 7 bilhões de reais ainda este ano. A produção mais barata do mundo de energia com a conta que deve ser uma das mais baratas do mundo para o consumidor mais pobre e para a classe média. Esse é o nosso desafio. Os mais pobres hoje pagam um preço muito maior pelo quilowatts do que aqueles que conseguiram migrar ou para a autogeração ou para o mercado livre.